A agência da Caixa Econômica Federal da Rua Olegário Maciel vai abrir neste sábado em Patos de Minas, de 8 da manhã ao meio-dia. A população terá acesso a dois serviços. Para pagamento do fundo de garantia de quem é nascido no mês de fevereiro e também para pagamento do auxílio emergencial para as pessoas nascidas no mês de abanho. Não há necessidade das pessoas chegarem madrugadas na fila. Das 8 ao meio-dia, horário de atendimento da agência, as pessoas chegando nesse horário serão atendidas no mesmo dia.